Vamos gravando mais uma partida, hein? Colando aí, Adriano! Adriano é no jogo, Adriano é nesse jogo. É uma grande partida aí. Colômbia! Ô, Calô, vamos jogar! Deixa o telefone para lá, Calômbia! Vamos jogar, vamos jogar! Agora não está ocupado, hein? Boa noite, pessoal. Olha nós aqui de novo. Colômbia, Bessos, Adriano, de Brasília. Zero a zero. Naturi, ao vivo, na Arena Esmucre. Parabéns. Adriano, bom jogo. A regra é simples. Bola escorida. Ok? Colômbia, colombiano, Adriano, de Brasília. É aqui no canal da Sinuquinha do Canto. Obrigado, amigo. Tamo junto. Tamo junto. Abaço para o Júlio César, a Rádio 100% Jogos de Simuca. E aí, Júlio César, se você assistir, não se esqueça, o amigo Marinaldo, aquele abraço. E também, você que é no YouTube, vamos também ajudar o nosso amigo aqui do canal, Sinuquinha Maragãs. Marrando. E aí, patrão Sinuquinha. E aí, patrão Sinuquinha. É isso aí, que é lá no Escaro Maragãs. E aí, patrão Sinuquinha. 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 E aí, patrão Sinuquinha.